Mercadão Natural agora em dois endereços pra você com uma variedade enorme. Você vai encontrar aqui na loja a maior seleção de produtos a granel do mercado. São mais de 10 mil itens, inclusive tem muitos produtos pra você aumentar a sua imunidade. Tem gengibre em pó, alho e cebola em pó, farinha de inhame, germe de trigo, você vai encontrar de tudo. E mais de 700 tipos de chás, viu? É a maior seleção e tudo muito fresquinho, mas você também pode comprar sem sair de casa. É só acessar mercadonatural.com.br que eles enviam pra todo o Brasil. E se você tá em São Paulo, você pode pedir através do delivery, que eles entregam em até duas horas. Mas se quiser, venha até aqui. Eles estão em dois endereços, tem Avenida Ibirapuera 2454, 200 metros dessa Samoema do metrô. E tem também na Alameda dos Inhambiquaras, 1413, tá? Todos os dias, 5042, 1111, mercadonatural.com.br. É demais essa loja, a saúde em dia.